A CIDADE NO BRASIL Escolho, enfim, caminhar Pela própria intuição A brisa eu vi acender E arde sempre a mesma cor Consume um pouco o meu ar Não aquece e brilhe em vão Me preparo pra lendas de alguém Vem um cheiro, perfume não tem Rezava por um, orava por todos Tão firme e tão forte Me sinto refém Serei feliz Porque não Entre eu e você Suas mães Entrega de sims outra vez Somos só nós três Suas mães Suas mães Suas mães Suas mães Suas mães A CIDADE NO BRASIL Eu vi acender E arde sempre a mesma cor Consome um pouco o meu ar Me aquece e não brilha em vão Me preparo pra lendas de alguém Vem o cheiro, o perfume que tem Rezava por um, orava por todos Tão firme e tão forte, não sou mais refém Então serei feliz, por que não? Entre eu e você, suas mãos Entrega de sims outra vez Somos só nós três Somos só nós três Somente nós três Somos só nós três Somos só nós três Somos só nós três